E aí no ritmo do porral, vai dar cinco no show, vindo mais uma percela! Vamos lá! Aí, Gizinho! Chega mais! Simbora, moçada! E aí no ritmo do porral, vai dar cinco no show, pra mim era só um milho! Não tinha de te provar, que o sol me falava de você, resolveu me notar! Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer! E agora eu sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto dessa vida por você! E aí no ritmo do porral, vai dar cinco no show, pra mim era só um milho! E aí no ritmo do porral, vai dar cinco no show, pra mim era só um milho! E aí no ritmo do porral, vai dar cinco no show, pra mim era só um milho! E agora eu sou o Galopai, eu sou eu, que quero saber, porque eu só preciso, o resto dessa vida, libera o recorte, libera, libera, oh É o Vitor, siga no chão, se bora lá, se bora lá, se bora lá Vem pro sigiriguido, alô meninas, coreografia, é, vem pro sigiriguido, balança, agora, eu gosto do nego, mulato, eu gosto do nego, de samba O pé faz assim, mãozinhas pro lado, balança o pescoço, pra lá e pra cá, sigiriguido Sigiriguido, 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 olha aqui, sigiriguido, sigiriguido Vai morena, faz aí, essa menina linda, maravilhosa, faz essa bola, elas vão fazer o sigiriguido Segura, alô meninas, só no ritmo do sigiriguido, vai Sigiriguido, 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 olha aqui, sigiriguido Sigiriguido, 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 olha aqui, sigiriguido Sigiriguido, ah, 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 vai Siga no chão, é o Vitor, vamos Siga no chão, é o Vitor, vamos